Pessoal, último vídeo de GTA, vocês curtiram demais. Kiko, entrou um cara ali, o que a gente faz? Kiko. Como é que é o Kiko? Ó, é uma corrida no aeroporto, mano. É nada. É sim. Foi, cuidado. Nego sai na frente. Nego sai na frente mesmo. E aí, papão? E se eu fizesse isso daqui, ó? Pô, velho. A gente tem que derrubar os caras e não se derrubar. Boa, passei ele, passei ele, passei ele, bora, rapaz. Tipo família, Velozes e Furiosos. Kill yourself. Ó o cara falando inglês, tá sendo que tá falando inglês, tá sendo que tá balando. Todo mundo sabe que você é brasileiro. O gringo vai me passar, o gringo não. Aí, cheguei em quarto. Nossa, o gringo vai me passar, o gringo vai me passar. Boa, boa. Tem alguém aqui, quem é? Vou apagar. Se não for amigo, vou apagar. Calma. Alex, cadê você, cara? Aí, Flap, Flap, chega aí, mano. Chega aí na motinha, vem na motinha. Vem. Seguinte, mano, eu tô querendo mudar de visual. Desde o primeiro vídeo de GTA aqui no canal, eu tenho esse visual de mendigo, né? Que é essa blusa preta e essa calça jeans. Então, eu quero mudar meu visual. Vocês vão lá na loja comigo? Cara, eu vou te ensinar a ser estiloso, tá vendo o meu gatinho na minha blusa. Rato. Eu sou um gatinho. Sim, sim. Então, vambora. Bora. Marca uma loja de roupa aí, por favor, Flap. Olha, olha o grifit, olha o grifit. Boa, velho. Boa, marcou. Eita. Eita, porra. E aí? Nossa, uma loja de roupa é bem pobre mesmo, né? Mas vou fazer o quê? Vambora. Cadê você? Cheguei. Boa. Vou botar uma camisa, tipo, bem estilosa, tá ligado? Meio Ryden. Gastei 5 mil reais num casaco. Me arrependi já. É muito caro esse bagulho aqui, mano. Nossa, vou botar uma calça tipo Batman, tá ligado? Comprei. Vou pegar minha moto aqui, nerd. Vambora. Tem que esperar a foto aí. O vídeo tá vindo pra cá. Olha o vídeo do game ali, ó. É de moto também? Que lindo. Boa, moleque. É o trio da moto. E aí, virão? Olha só. Puta que pariu. Pronto, galera. É do vírus, roba aí, do vírus. Bora, bora, moleque. Ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele tá atrás de vocês aí. Nossa, vai dar merda. Nossa. O que foi? Ele vai te matar? Ele tá com o carro, eu botei o carro. Atira nele. Ele vai querer me matar. Ai, corre, meu filho. Bora, eu vou atirar no vírus. Eu vou atirar. Matei, matei, matei ele, perro. A porra, como ele que eu vou matar? Matei o vírus, matei o vírus. Ele tá vindo. Vendo rápido, vendo rápido. Onde você tá? Eu tô aqui meio que no lago, tá ligado? Fica aí, Polixx, fica aí. Tá, só esperando tu vir. Vem, meu Deus. Vou morrer. Focou a mungada aqui. É você aqui, Flávio. Cara, é você? Aham. Vem, 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 vem. Vou ficar igual um atirador de elite aqui. Quer que eu mato o vírus? Aham, pode matar. O cara tá sendo que é atirador de elite. Boa! Bora, Flávio. Vamos comprar munição, porque eu não tenho munição. É game, tem amigos. Olha só, ele é um aqui. Bão, ó, Flávio. Corre pra comprar munição, corre, corre, corre. Nossa, o vírus tá vindo, vírus tá vindo. Socorro. Vai lá no porto desacordo. Atravessa o rio aqui e vambora a pé mesmo. A pé mesmo, sim. Ai, fio, ó. Ai, cara. Tá, vou a pé, vou a pé. Vem, 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 vem. Tô atravessando o rio. Eu também tô nadando. Vamos nadar, galera. Tô matando. Boa, boa. Ai, tá começando um tiro. Lixo, mano. O cara me matou. O Topos conseguiu fugir, que cagão. Boa, Flávio. Foz mesmo. Eu vou pegar um carro e já te busco. Taino pro caminho do vírus. Eu tô indo lá nele, hein. Mano, eu tô sem munição, Flávio. Eu vou poder ajudar. Taino uma atropelada nele. Tá. Relax, relax. O cara botou dinheiro na sua cabeça. O vírus. Eu acho. Ele tá metendo bala em mim e morri. Boa. Ah, atropelhei ele. Ele atropelhei ele. Salvei, salvei. Salvei. Me ajuda. Ele vai meter bala em mim. Vai meter bala em mim. Como é que abaixa no carro? Ele morreu, ele morreu. Esse otário morreu. Pô, os caras... Vai daí, mano. Vai daí. Vou sair, vou sair. Corre, corre. Vamos comprar a munição. Vou comprar a munição. Tá, onde você tá, Alex? Então, eu vou pegar um carro aqui agora e vou morrer pro camburão. Eu acho. É, eu vou morrer. Morri pra isso que derrubou. Boa, boa, boa. Tô fugindo pro camburão. Uh! Tô com o carro aqui, mano. Agora sim eu vou achar a minha munição. Caraca, não tem loja de arma perto, mano. Eu vou tomar a munite 1 lá. Sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet. Caraca, não tem loja. Ô, Flap, vem pra mim. Acabei de achar uma loja. Vou entrar aqui na lojinha de munição. Aê, pronto, pessoal. Comprei a munição. Agora sim, outra história. Quero ver o vírus guerreiro vir bater de frente. Porra, eu vou lá no vírus. Flap, vai querer vir pra guerra? Eu vou. O que que tá vendo aqui? Vai se virar contra mim? Tá o time dele, canalha? Mano, Favley. Mano, posso dar um tiro na sua cabeça? Só pra ver se seu capacete sai. Vamos ver. Morri. Ih, o chão saiu. Ele tá aqui. Ele tá lá embaixo, será? Se ele tiver, vai ser melhor pra gente tirar nele. Para o carro, para o carro. Mano, eu vou fazer um plano. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Não, ele tá, ele tá mirando a gente. Eu tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô abaixado. Ali, velho. Ali. Tirei a vida dele já. Matei! Tirei. 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 Tirei.